Gente, tem informação ao vivo pra você, a operação deflagrada aqui na capital, o repórter Tony Black está ao vivo e tem informações, tem prioridade aqui dentro do Balanço Geral Manhã. Black, é com você, com a situação aí. Olha, a situação, minha preferida, bom dia mais uma vez, é que o delegado Samuel chega aqui. Delegado Samuel, olha, mostra nas mãos aí do delegado Samuel, a arma tá aí, olha, o delegado Samuel vai dizer onde ele recuperou essa arma com a sua equipe, delegado. Bom dia, o senhor está ao vivo. Bom dia, a operação Cerco Fechado da Delegacia Geral, também Secretaria de Segurança e o DENARC participam. Demos cumprimento a seis mandados de busca na manhã de hoje, apreensão de droga, arma de fogo, no caso essa aqui, uma pistola Glock, que estava em poder do Micael. Quem é o Micael? Micael é irmão do Michael, tido como bombinha. Ele que seria o líder maior do PCC, juntamente com outros familiares dele na região da Santa Maria. Então, dessa maneira, a Polícia Civil hoje inicia a sua manhã prendendo bandidos e bandidos de repercussão. Nós tivemos também apreensão de drogas, delegado? Exatamente. A equipe do DENARC, comandada no alvo do delegado Edivan, também conseguiu apreender drogas e outros utensílios do tráfico. Várias equipes estavam nas ruas? Equipes da Polícia Civil, equipes da Polícia Militar? É, a Operação Cerco Fechado é uma operação que a Polícia Civil faz por coordenação da Delegacia Geral. Uma série de mandados, ou seja, várias unidades policiais se agrupam, de posse seus mandados de busca e prisão, e dão cumprimento no dia, ao longo de uma semana, e finalizando no dia D, que no caso foi hoje. Tá certo, obrigado, delegado Samuel. Mostra mais uma vez essa arma aqui, olha só. Essa arma aí, ela é restrita? É uma pistola Glock, calibre .380, de uso permitido, agora... Permitido quando tem a permissão, né? Exato. Agora, com certeza, aqui é uma arma de muito difícil acesso. Tá certo, obrigado, delegado Samuel, chegando aqui, exatamente na DENARC, e a nossa equipe mostra, portanto, ao vivo, a chegada do delegado. Nós temos presos, nós temos drogas e armas aí recuperadas, exatamente, aqui pela DENARC. E nós vamos continuar por aqui, 3, volto com você, minha preferida, e a qualquer momento, se tiver mais novidades com relação a tudo isso que tá acontecendo aqui, lá na polícia, a gente volta a chamar. Você, 3, minha preferida, das preferidas, continua por aí, que eu fico por aqui. Obrigada, Black, pelos detalhes. Eu, enquanto repórter, cobri pelo menos 3 operações cerco fechado. Essa operação é uma operação que mobiliza todo o Estado, ela é deflagrada todos os anos, sabe por quê? Mandados judiciais para serem cumpridos. Até o momento, 75 pessoas já foram presas através dessa operação aqui no Estado, gente. Olha a quantidade de ilícitos já apreendidos pelo DENARC, é o Departamento de Combate ao Narcotráfico. Gente, várias polícias, vários grupos policiais operacionais da polícia realmente envolvidos nessa operação. Cerco fechado, uma operação estadual, mobilizando o Estado inteiro. Todas as polícias, o efetivo como um todo. Você viu lá, traficante da pesada, com arma. Gente, é a polícia trabalhando, isso é fruto de investigação. 75 pessoas presas, é muita gente, viu? É muita gente. Se ficasse presa era bom, né? Com certeza.